Noite do Fado no Manjá do Marquês Cadápio variado com as delícias de Portugal Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano O Winner Limeira está de volta ao G4 do novo Basquete Brasil Além de contar com a derrota do Pinheiros para o Paulistano A equipe limerense fez a lição de casa Batendo o Mogi das Cruzes sábado à noite no Volucato Mas os primeiros pontos do jogo foram do time visitante O pivô Renan novamente começou como titular O jogo era especial para Daniel Alemão Que fez história por aqui Wagner continua crescendo de produção na equipe limerense Olha o baixinho Gustavinho dando trabalho para o Winner A resposta vem com o Matheus Dalla Mogi seguia na frente do placar graças a Jeff Agba Wagner não errava na cabeça do Garrafão Ted é perfeito da zona morta Veja o toco de Daniel Alemão em David Jackson Olha o Wagner aí de novo Perfeito Belo passa de Gustavinho para Daniel Alemão Wagner faz o mesmo Sexta de David Jackson Fim do primeiro quarto e equilíbrio no placar A Winner volta com Derek para o quarto seguinte David Jackson converte da zona morta O americano estava imarcável A Winner abre 10 pontos de vantagem Bruno Fiorotto aproveita o rebote ofensivo E enterra sobre Daniel Alemão A torcida vai à loucura A Winner era um rolo com o pressor para cima do adversário Veja que linda troca de passes Até a cesta de Derek Foi um segundo quarto brilhante do time da casa No intervalo Homenagem às crianças portadoras da síndrome de Dow Foi uma noite inesquecível para elas Que tiveram contato com os jogadores E ganharam de presente Uma camisa oficial do time Além de um tablet da Kabum Vem o terceiro quarto E com ele o inspirado David Jackson Mogi apostava nos tiros de fora de Teddy Mas o gringo da Winner estava naqueles dias Olha o Teddy aí de novo Mas a Winner também tem seu gatilho Matheus Dalla Ronald Ramon faz a bandeja no reverso A molecada na arquibancada se diverte Ronald Ramon de novo E um pimba da Zona Morta E não é que Gustavinho também estava com a mão quente Mas a noite era dele David Jackson O placar fica elástico E o massacre continuava com o Derek No lance mais espetacular da partida Ronald Ramon para no ar E converte dos três No último segundo do terceiro quarto Esse lance vale replay A torcida reverencia o seu ídolo No placar 20 pontos de frente Mogi tenta encostar com o Teddy dos três E a diferença ia caindo Mais uma cesta de Mogi Outra de três de Teddy Preocupação no volucato Até o pivô Thomas converte do perímetro Mogi fez um excelente quarto quarto O jeito foi acionar o nosso capitão E é claro O dono da noite David Jackson Derek na bandeja Sela vitória Fim de jogo no volucato Winner 81 Mogi das Cruzes 67 Dala, uma vitória Que coloca o Winner novamente no G4 Como foi superar um jogo duro contra a Mogi Mas o resultado de 81 a 67 Mostra que a equipe conseguiu ser superior todo jogo Antes de vir para o jogo A gente já sabia que ia ser um jogo duro Porque a Mogi é a equipe Eu acho que é a equipe que joga mais físico no campeonato Então a gente veio preparado Nos treinos a gente conversou Vamos entrar firme Porque o jogo não vai ser fácil Então a gente fez o jogo ser a nosso favor Então eu acho que está de parabéns Agora a G4 A equipe volta a ter chances de Estar direto nas quartas de final Como que é daqui para frente Para se manter na frente do Pinheiros Ou tentar encostar no Paulistano Quem sabe até de Brasília A gente está com a meta de ganhar todos os jogos A gente tem dois jogos difíceis Frank e Uberlândia em casa E a gente vai lá para ganhar os dois E se manter no G4 Hoje o clima foi especial Além da ação das crianças A torcida veio também com um espírito diferente Porque entendeu o papel da equipe De ajudar e transformar a sociedade Como foi para vocês Participar de uma ação dessa Com crianças com síndrome de Down E também ter recebido esse carinho enorme Da torcida Apoiar essa iniciativa Pô, é sem palavras, cara Eu acho que A gente vê essas crianças aí Vindo no jogo Eu entrei com um menininho no colo Cara, isso não tem Motivação a mais Para a gente entrar em quadro Do que ver isso E a torcida aplaudir a gente Fiquei muito feliz De ter participado dessa ação Os classificados da Gazeta de Limeira São assim Rápidos e eficientes Ligue 3404-3700 Mais comodidades pela internet Transcrição e Legendas por QTSS Legenda por Sônia Ruberti